Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Acaso não sabeis que sou da Imaculada Acaso não sabeis que sou da Imaculada Tenho uma advogada Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de irmã Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de irmã Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Salve Maria Imaculada Quarta-feira Mariana na TV Evangelizar Bom dia Carlos Bom dia Tiago Tudo tranquilo? Nós sabemos o que é ter um colo de mãe Não é verdade irmão É benção e graça de Deus E hoje é o que a TV Evangelizar quer ser na tua casa Sabe o que nós queremos ser para você hoje? Hoje nós queremos ser o colo virginal de Nossa Senhora Que na nossa programação hoje você possa encontrar consolo Você possa encontrar carinho A doçura A singeleza desta mãe santíssima Que com um olhar Com um sorriso Tudo pode transformar Entregue a sua vida Antes de começar o programa aqui Nada é por acaso gente Nada é por acaso Estávamos aqui numa conversa de bastidores falando sobre mãe Nós falávamos aqui sobre a comidinha que a mãe faz Sobre essa memória afetiva que vai gerando no nosso coração E que pode passar o tempo que for É um amor que não muda É um amor que só cresce E é tão bonito saber Que nós temos a certeza De que um dia nos reencontraremos Com a mãe que está no céu A mãe santíssima E a nossa mãe terrena também Você que de repente já não tem sua mãe aí com você mais Tenha certeza que você vai reencontrá-la E se você tem a sua mãe pertinho de você Aproveita agora e dá um abraço nela Diga pra ela Mãe hoje eu estou precisando de um colo Mãe hoje eu estou precisando de um cafuné Eu quero dar um cheiro mãe Quero dar um cheiro na senhora São essas coisas que realmente fazem a nossa vida valer a pena Amém povo de Deus Então nossa senhora hoje Quer entregar o colo dela Pra você através da TV evangelizar E a gente já começa a se aconchegar No colo de nossa senhora Logo pela manhã cedo Aqui na TV evangelizar Quando celebramos a Santa Missa Nós nos encontramos com a mãe No altar da Eucaristia Então essa semana O Padre Everson está celebrando conosco Quero convidar você Amanhã é quinta-feira Sexta-feira A vir viver conosco Essa experiência Da Santa Missa Aqui no santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas E você acompanha do conforto da sua casa Em todo o Brasil Pela TV evangelizar Vamos começar a nossa quarta-feira Mariana com o pensamento Do dia de hoje Pensamento de Jorge Paulo Lehmann A sorte passa na frente de todo mundo Alguns agarram e outros não A sorte passa na frente de todo mundo Alguns agarram e outros não Eu gosto sempre de dizer Que Deus, Ele é o Deus das oportunidades Uma vez em um trabalho que eu tinha Um chefe meu Ele dizia uma coisa Eu troquei a palavra problema Pela palavra oportunidade Todas as vezes que se apresentava um problema Na minha vida Em vez de eu falar problema Eu falava oportunidade Porque na realidade Todo problema É uma oportunidade Da gente achar a solução Todo problema É uma oportunidade Da gente subir Da gente amadurecer É verdade ou não é? Então vamos trocar essa palavra problema Do nosso vocabulário E vamos colocar oportunidade Deus é o Deus das oportunidades Coisa maravilhosa E agora Juntos com Nossa Senhora E a poderosa intercessão de São Bento Nós mandamos embora Tudo aquilo que não presta Reza comigo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Para fechar com fé A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo o teu veneno Amém Povo de Deus Toda quarta-feira Eu vou trazer para você uma poesia Sim, porque a gente Sente que a poesia É uma arte que leva a gente A se aproximar de Deus também Eu tenho pedido a graça E Deus está me dando inspiração Então hoje eu escrevi uma nova poesia Que se chama Flor do Amor E eu quero recitar para você Mas antes, enquanto eu vou me posicionando Carlos, canta aquele refrão para a gente Vai preparando o seu coração com essa música Linda e maravilhosa Fica sempre Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Uma homenagem a nossa Mãe Maria Santíssima Uma homenagem também a nossas Mães da Terra A poesia se chama Flor do Amor No jardim de Deus Um brilho faltava Da criação o toque mais preciso Enfim A alegria que irradia a cor Nasceu da necessidade do homem E do sonho do Criador Eis a mais bela do jardim És tu bendita Flor do Amor Tão pequena E tão esplendorosa Tão singela E tão poderosa Doce encanto Que a face de Deus toca O sim que mudou A história E o nome de Eva Troca Doce Maria Mãe do Salvador Obra prima Do Criador És tu Santíssima A mais bela És tu Maria A flor Do amor Fica sempre Um pouco de perfume Das mãos que oferecem rosas Das mãos que sabem ser generosas Quão generosas São as mãos de nossas mães Quão generosas São as mãos de Maria A nos tocar A nos acariciar Deixe-se ser acariciado Pelo doce encanto De Nossa Senhora Galo Joaquim Prepara o gogó Porque agora vamos para a escalada Desta quarta-feira Mariana Na TV Evangelizar A gente se lança Se abandona No colo virginal De Nossa Senhora Através da TV Evangelizar Hoje dia 17 de janeiro Povo abençoado de Deus Hoje nós pedimos A poderosa intercessão De Santo Antão O santo que vivia No cemitério Olha só gente Santo Antão Ele era um eremita Gostava do silêncio interior E tem uma grande profundidade Em suas reflexões Um dos santos mais antigos Da igreja E nós pedimos A sua poderosa intercessão Para que nós também Saibamos silenciar O nosso coração Tá certo? Também hoje é dia Dos tribunais de contas Do Brasil Povo abençoado Que trabalha Em todos os tribunais de contas Espalhados Pelo nosso país Que ajudam Na fiscalização E no cuidado Das contas públicas Então que Deus abençoe E que o justo juiz Cuide De cada um de vocês Tá certo gente? Quero aqui também Desejar feliz aniversário Para você que celebra a vida Nesse dia 17 de janeiro Que Deus te conceda Paz, sabedoria Alegria E saúde Que é o que interessa Não é verdade? Como dizia aquele Antigo comediante Saúde é o que interessa E o resto não tem interesse Tamo junto minha gente Quarta-feira Mariana Ei Galo Joaquim Sempre animado né Galo Eita coisa boa Então vamos lá Hoje O nosso tema Galo Joaquim Olha nós estamos falando Desta semana toda Sobre Esdras E semana que vem Sobre Neemias Esses dois homens Escolhidos por Deus Para reconstruir o templo Ou seja Nós estamos na metade de janeiro É o primeiro mês do ano E eu preciso te dizer Se você não tomar a decisão agora O teu ano vai por água abaixo Meu irmão Decida-se agora Mudar a chave Metanoia Mudar a mentalidade Virar a chave Para que você tenha Um ano na graça de Deus Porque Deus te chama A reconstruir A restaurar E a renovar Tudo que precisa ser Renovado na sua vida O tema de hoje Nosso Deus Quis fazer Brilhar a sua luz Sobre nós E o livro de Esdras Capítulo 9 Versículo 8 B e 9 Tá certo? Prepara lá já Sua Bíblia Vai preparando Seu coração Que daqui a pouquinho No segundo bloco Nós vamos refletir Aprender um pouquinho mais Sobre Esdras Vamos ver se o cafezinho Tá quente aqui Diretor Ô bicho O cafezão aqui É bom demais Gente Vocês não sabem Quase queima a língua Todo dia aqui Vamos lá Vamos ver se tá gostoso Enquanto isso Eu convido você A pegar o seu telefone 041-322-160-60 E faça o seu pedido de oração Isso aqui é uma homenagem Pra você Ó meu irmão E tá bom hein gente E tá quentinho E tá top Agora quer saber O que é top mesmo? Top é aquilo Que a igreja faz As pastorais Os movimentos O mover do Espírito Santo Na igreja Nós Acabamos de viver A epifania De nosso Senhor Jesus No dia 6 Ali Dia de Reis Magos E a Pastoral da Criança Faz um trabalho maravilhoso Um projeto Para ajudar as crianças Da África Que é o projeto Dos pequenos Reis Magos A gente traz uma reportagem Contando como que funciona Esse belíssimo trabalho Da Pastoral da Criança Vamos ver junto? Guiando a estrela Da solidariedade Missionários Mirins Vestidos como anjos Reis e rainhas Fazem parte da campanha Dos pequenos Reis Magos Essa ação é da Pastoral Da Criança Internacional E já dura 7 anos Incentivando a solidariedade E o espírito missionário Nas crianças da catequese Da infância E adolescência missionária E em toda a comunidade cristã São as catequistas Que ensinam essas crianças A ser discípulas missionárias Que propõem Para as crianças Que quiserem Ir de casa em casa Levar a benção Na época do Natal E perguntar Para as pessoas Olha Nós temos crianças Muito pobres Que precisam da sua ajuda Você podia partilhar Um pouquinho Com essas crianças Dos outros países E então é feita Essa campanha Dos pequenos Reis Magos E para expressar gratidão A Deus Pelas bênçãos E graças recebidas Nas missões Uma missa Em ação de graças Foi realizada No Museu da Vida Em Curitiba Dom Reginei José Módulo Bispo Auxiliar Da Arquidiocese De Curitiba Foi quem celebrou E foi uma celebração Na linguagem deles Samuel foi lá Perguntar Para o Eli Eli Você me chamou E quando alguém Te chamar a mãe Te chama Você faz o que? Vai lá Correndo Vai lá Correndo Vai lá Correndo O que você quer? Assim Fez Samuel É uma ação Que salva É uma ação Que leva a vida É uma ação Que ajuda Que o Evangelho Possa chegar Desta forma concreta A vida Das crianças Que necessitam Do trabalho Do apoio Da pastoral Da criança São crianças Da Bahia Do Paraná Rio Grande do Sul De boa parte Do Brasil A cada passo Que dão Esses pequenos Visitam comércios Famílias Abençoam lares E também conseguem Recursos Para comunidades Carentes Do continente Africano E de outras comunidades Que a pastoral Da criança Internacional Atende O apoio É muito importante Na televisão Muito obrigado Para o apoio Com o apoio Que recebemos Ajudamos A nossos Ninhos E minhas Estamos agradecidos A todos Os adolescentes E minhas De la campanha De los pequeños Reis Magos É uma oportunidade É uma oportunidade Dessas crianças Dessas jovens De sair em missão Fazer essa igreja De saída Que tanto O Papa Francisco Pede E com isso Nós temos A oportunidade De com Ajuda Dessas crianças Ajudar Outras crianças De outros países Onde tem a pastoral Da criança Internacional Nesse ano Pelo menos 30 dioceses De 12 estados E do distrito Federal Estão participando Da campanha Com uma média De 2 mil Crianças Adolescentes E jovens Envolvidos Em Curitiba Das 42 paróquias Da diocese 24 estão participando Entre elas A paróquia São Sebastião Onde a catequista Regiane Assume a importante Missão De orientar Os pequenos Missionários A gente junta As crianças Através Desse chamado Na catequese Mesmo Grupos de whatsapp A gente se organiza Então a gente faz Uma missa de envio Dessas crianças De todo mundo Que vai acompanhar As crianças Faz a divulgação Nas redes sociais E saem Visita com eles E eles gostam Se sentem bem Em poder ajudar Eu acho muito bom Que ajuda As outras crianças Outras famílias Que precisam E eu gosto Fico orgulhosa De mim Porque eu Que eu ajudo As outras pessoas Que estão precisando E eu sempre rezo Que graças a Deus Eu tenho comida Eu tenho tudo Que básico Que maravilha Não é mesmo gente Olha só Que projeto bacana Ano que vem A gente vai mostrar de novo Agora bacana Também sabe o que é Produtos que evangelizam Presentes que fazem a diferença Na vida da gente Bom dia Lígia Bom dia Tiago E é isso mesmo Produtos que fazem a diferença De novo pra gente Pra começar o ano Na graça de Deus Essa bancada está linda Com produtos Da Santa Echagas A nossa devoção Super especial E eu tenho um recado Bem especial Pra você Que quer comprar Pelo nosso site Tem desconto Opa Aí gostei Lígia Desconto Pra quem comprar Pelo site Isso Tem produtos selecionados Com desconto especial Mas não para por aí Não para por aí Porque temos frete grátis Para compras A partir de 49,90 E isso até dia 31 de janeiro Então dá tempo de aproveitar Tem que aproveitar gente Até dia 31 de janeiro Já começar o ano Com produtos que evangelizam Sabe aquela bíblia Que você já está 300 anos Que está caindo a página Aproveita e já compra uma nova É isso aí Muitos lançamentos também Esse mês de janeiro A gente já começou Com a campanha nova Então tem lançamento De várias devoções São José São Pio de Piotritina Que é o nosso ano Aqui devocional De São Pio E Tiago Eu quero mostrar Um produto muito especial Aqui Que é uma caneta Marcadora de bíblia Marcadora de bíblia Mas qual que é Eu estou vendo ela aí Ela é muito parecida Com aquelas canetas Marcateças O que é a diferença Primeiro que ela já é Personalizada De Jesus é Santa e Chagas E eu quero desafiar você agora Ela é uma caneta Marcadora de bíblia Então você vai marcar Aquela bíblia E vai me contar O que você acha diferente Porque aqui gente O negócio é o seguinte Tem que provar Tem que mostrar Que realmente O produto funciona Aquela dificuldade De marcar a bíblia Manchar a folha Dá uma olhada Eu notei aqui Que é diferente Vamos ver se dá Para a câmera pegar Olha só Ela não é aquela Ponta que tem Nas canetas Marcateças O que é isso aqui É cera fluorescente É um material especial Para não manchar A sua bíblia Ou livros Com folhas delicadas Vamos lá Lígia Vamos ver Se o que você está falando É verdade E pior que gente Vamos falar a verdade Coisa chata Quando a gente Grifa a nossa bíblia E quando vai virar a página Está tudo marcado Aí você quer fazer E não consegue Mistura tudo Vamos ver se funciona Caneta marcadora De Jesus Eu vou virar a página Aqui Lígia Só para ver se Não vai manchar Do outro lado Capricha E estou caprichando Aqui Estou rabiscando Bastante Aqui E vamos ver Então se deu certo Vamos ver se deu certo Olha lá Olha lá Gente Realmente não passa Lígia está de parabéns Legal né Está no site Eu já vou garantir a minha Corre lá Está no site Nas nossas lojas físicas E Curitiba e Fortaleza Vocês encontram Todos esses produtos E muito mais Porque evangelizar É preciso Cantando a gente Vai se alegrando Porque evangelizar É preciso É necessário É urgente Vamos que vamos É preciso Evangelizar Povo querido e amado Segundo bloco Tem reflexão da palavra Vou falar de novidade Vou falar de viagem Vou falar de peregrinação Vou falar de retiro Vou falar de graça De paz De amor De sabedoria E de tudo Que a gente precisa Nessa vida Amém Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos para o intervalo Cantando com o Carlos E acompanhando as belíssimas imagens De Campos Belos No Ceará Um abraço ao povo do Ceará Ó Fica com a gente Que é rapidinho A gente volta já já Fica aí povo de Deus Acaso não sabe Um abraço a todo povo de Campos Belos No Ceará Povo que acompanha pelo nosso canal do Youtube E pelo aplicativo da obra Um abraço também a Dom Gregório Paixão Arcebispo de Fortaleza Voltamos já já Tem uma advogada Um abraço ao povo de Campos Belos Um abraço ao povo de Campos Belos Quem é esta que avança como a aurora Estamos de volta Bom dia evangelizar Olha essas imagens lindas De Vitória Espírito Santo Bom dia Evangelizar Obrigante como o sol e como a lua Um abraço a Dom Dário Campos Arcebispo de Vitória Mostrando os caminhos aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em quem ó Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador Deus o nosso Salvador Nosso Pai querido e amado Que abençoe você Nesta quarta-feira Mariana Da TV Evangelizar Lembra que eu falei No começo do programa Que hoje a TV Evangelizar Quer ser pra você o colo De Nossa Senhora Que ao ligar a sua TV No dia de hoje Você possa encontrar Esse colo que traz aconchego Que traz segurança Pra tua vida Então que a cada palavra Que a cada oração Que a cada momento Que você vai viver conosco Hoje na TV Evangelizar Traga o seu coração Isso Segurança Paz Amor Confiança E mais do que tudo A certeza De que Nossa Senhora Reza E olha por nós Como diz Nossa Senhora de Guadalupe Acaso não estou aqui Eu que sou A sua mãe Então nós pedimos A poderosa intercessão Da mãe de Guadalupe Sobre a nossa vida Nesta quarta-feira Ela que é A patrona Da obra Evangelizar Do Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe A qual o Padre Reginaldo Tem muita devoção E eu quero aproveitar Esse ensejo Padre Reginaldo E Nossa Senhora De Guadalupe Pra convidar você Para uma experiência Maravilhosa Viajar Peregrinação Santos Italianos E Pentecostes Da Paz A obra Evangelizar Ela tem como alguns De seus valores A orientação espiritual Direção espiritual E agora traz Até você Uma linda experiência Você poderá viajar Para Itália E conhecer a terra De grandes santos Como São Francisco E Santa Clara São Pio de Pietreutino Intercessor da obra Evangelizar Santo Antônio E muito mais Quem te leva Nesta grande experiência É um grande Diretor espiritual Padre Reginaldo Manzotti Viva essa grande experiência De se aprofundar Ainda mais Na história desses santos E vivenciar também Uma grande experiência No congresso De Pentecostes Que vai acontecer Na cidade de Assis Essa grande imersão De fé Acontece de 12 A 23 de maio De 2024 Então está na tela Para você aí O e-mail E os telefones Para você garantir A sua participação Lembrando você Que o Padre Reginaldo Manzotti Esteve aqui Essa semana Terminando o Bom Dia Evangelizar Ele veio aqui Para gravar E está no nosso Instagram Está ali no Instagram Do Padre Reginaldo O próprio Padre Reginaldo Confirmando A sua presença A sua participação Nesta peregrinação Então garanta já A sua vaga Porque já estão acabando Então entre em contato Hoje E garanta a sua participação Nesta incrível Experiência De peregrinar 041-3221-6060 Faça o seu pedido De oração Nesta manhã De quarta-feira Para juntos Rezarmos E pedindo A poderosa intercessão De Nossa Senhora Agora vamos Preparando o nosso coração Para a reflexão Da palavra Quero lembrar você Que desde segunda-feira Nós estamos Aprendendo um pouquinho Sobre a vida de Esdras Né? Um grande sacerdote Escriba Né? Do Antigo Testamento Esdras E Neemias Esses dois homens Que tiveram a missão De reconstruir o templo Então só para recapitular Nós falamos Já desde a segunda-feira O povo de Deus Por causa dos pecados E da realidade Que estava vivendo Né? Adorando a outros deuses A terra de Jerusalém O templo foi invadido E destruído Pelos babilônicos Que levaram O povo de Deus Em cativeiro Para a Babilônia E lá ficaram 70 anos Depois disso O rei Ciro Ciro Grande Liberta o povo de Israel Das mãos da Babilônia Destrói o Império Babilônico E dá ao povo de novo A oportunidade De reconstruir o templo Em Jerusalém Por isso Uma comitiva De homens e mulheres Assim como no Êxodo Saem da Babilônia E retornam para Jerusalém Porém Diante de tantas dificuldades E medos A obra não vai para frente Ela paralisa E então Esdras Entra em cena Para ser aquele Que vai restaurar Primeiro O templo espiritual Do povo de Deus Cuidar das feridas Do povo Que estava machucado Diante dos pecados De tudo que acontecia Então nós fomos meditando Isso de segunda Terça E hoje nós chegamos Já no finalzinho Dessa história de Esdras Onde nós vamos meditar Hoje Quinta E sexta-feira Tá certo? E hoje O tema é Nós queremos Meditar o seguinte Nosso Deus Quis fazer brilhar A sua luz Sobre nós Pega a sua Bíblia Livro de Esdras Capítulo 9 8B E 9 Tá certo gente? Vamos juntos aqui Com Nossa Senhora E a Palavra de Deus 8B Quando a gente fala assim Versículo 8B Quer dizer que é da metade Para frente do versículo Tá certo? Nós vamos começar aqui então No versículo 8B Nosso Deus Quis assim fazer Brilhar aos nossos olhos A sua luz E nos dar um pouco de vida No meio de nossa servidão Eu vou repetir essa parte Nosso Deus Quis assim Fazer brilhar Aos nossos olhos A sua luz E nos dar um pouco de vida No meio da nossa servidão Sim Somos escravos Mas nosso Deus Não nos abandonou Em nosso cativeiro Ele nos concedeu A benevolência Dos reis da Pérsia Dando-nos Vida bastante Para reconstruir A morada de nosso Deus Reerguer as ruínas E também Nos conceder um abrigo Seguro em Judá E em Jerusalém Essa é para nós Palavra do Senhor Graças a Deus Povo querido Povo amado de Deus Nós estamos Meditando Esdras e Neemias Porque eu quero trazer O teu coração A seguinte realidade É começo de ano E a gente não pode Deixar para amanhã Aquilo que a gente pode fazer hoje Então se a gente precisa Mudar alguma coisa Na nossa vida Restaurar alguma coisa Na nossa vida Precisa ser agora Precisa ser no mês de janeiro Sabe por quê? Porque é o primeiro mês do ano Não dá para começar De qualquer jeito Não adianta você acreditar Que só porque você pulou Sete ondinhas Lá na praia Na virada de ano A tua vida vai mudar Vai mudar nada Gente Não muda nada O que muda São as nossas atitudes A partir do momento Que a gente toma posse Daquilo que Deus nos deu Como chamado e missão Quando a gente decide Seguir o caminho da verdade Aí sim a vida muda Aí sim as realidades mudam Tem gente que fala assim né Não Tiago Mas não tem jeito Eu não mudo Eu sempre fui assim Como diz aquela música né Eu nasci assim Vou morrer assim Não sei como que é A letra da música Mas não existe isso gente Sempre há tempo para mudar Não importa a idade Que você esteja Não importa o caminho Que você já trilhou Hoje Deus está te dando Uma nova oportunidade Então nós vamos fazer o seguinte Hoje é quarta-feira Mariana Nossa Senhora Ela é o símbolo da pureza Ela vem trazer para nós Esse significado Na sua imaculada conceição É aquela que nasce Sem a mancha do pecado original Meditando o livro de Esdras Nós estamos vivendo A seguinte realidade Esdras Sacerdote e escriba Tem do rei da Persia A missão De continuar a reconstrução do templo Mas quando ele chega Em Jerusalém Ele encontra um povo ferido E machucado pelo pecado Esdras muitas vezes Rasga suas vestes Diante de Deus Diante de tantas barbaridades Que ele escutou A mistura dos povos O culto a outros deuses E tantas realidades Que afastam o homem Da presença de Deus Deus Ele odeia o pecado Mas ama o pecador Então o pecado É aquilo que nos afasta de Deus Mas veja que coisa interessante Nesta passagem que nós lemos Esdras estava rezando E pedindo a misericórdia De Deus Sobre o povo de Israel Diante de tantas realidades Difíceis Olha para o nosso mundo Hoje Olha a realidade Que nós estamos vivendo Tanta confusão Tanta briga Tanto pecado O pecado está imperando No mundo É verdade ou não é? É guerra É corrupção É tanta maldade Corrompendo o coração Do homem Esdras rasgava As suas vestes Diante desta realidade Nós também hoje Queremos rasgar O nosso coração Diante de Deus Para pedir perdão E pedir a sua misericórdia Esdras fez isso E sabe o que Esdras sentiu Em seu coração? A palavra que nós lemos Que nosso Deus Ele quis fazer brilhar Sobre nós A sua luz Mesmo diante Das nossas misérias Mesmo diante Da nossa pequenez Deus quis fazer Brilhar a sua luz Sobre mim E sobre você Hoje Deus quer fazer brilhar A luz dele Na tua vida Se existe alguma Escuridão Na tua história Alguma treva Na tua vida Hoje Deus quer iluminar Mas Tiago Como que Deus Vai fazer essa luz Brilhar na minha vida? Veja O povo de Deus Que andava nas trevas Encontrou em Esdras Naquele sacerdote A força Para reconstruir O templo de Deus Esdras continua Dizendo na palavra Que Deus Mesmo diante Da nossa escravidão Ao pecado Ele nos tirou Do cativeiro Deus Ele nos tira Do cativeiro Nos devolve A terra Que um dia Ele prometeu E ali Ele nos dá Vida Ali Ele nos dá Força Ali Ele nos dá O que é necessário Para que a gente Consiga superar As nossas dificuldades Meu irmão Minha irmã Não pense Que você não tem Forças Ou que você não consegue Sair do buraco Em que você encontra Eu sempre digo isso Se você hoje Fala assim Eu estou no fundo do poço Amém Glória a Deus Por quê? Porque para baixo Você não vai mais Você chegou no fundo do poço Não tem mais para onde ir Só tem um caminho Subir Só tem um caminho Sair do fundo do poço E hoje nós vamos Clamar isso a Deus Sabe por quê? Porque Ele faz Brilhar A sua luz Sobre a tua vida Se no fundo Deste poço escuro Você só enxerga A luzinha lá no alto Saiba É Deus te dando Sinal Que é tempo De sair É tempo De mudar É tempo De restaurar E renovar E olha Deus fez brilhar A sua luz A humanidade Por meio De uma verdadeira Lâmpada de fogo Sim Nossa Senhora É esta lâmpada Nossa Senhora É este candelabro Aonde a luz Se acende E irradia Para todo mundo Por isso Nossa Senhora A mãe da luz Aqui em Curitiba Celebramos Nossa Senhora Da luz Da luz dos pinhais Ela quer iluminar A tua vida Ela quer iluminar A tua escuridão E se você está No fundo do poço Meu irmão Chegou a hora De sair Chegou a hora De subir Chegou a hora De retomar A tua história Este ano de 2024 Vai ser o ano Da graça Vai ser o ano Da vitória Porque Deus Quis Brilhar A sua luz Sobre a minha E sobre a tua vida Do fundo deste poço No baixo Da escuridão Olha para o alto E deixe A luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixe a luz do céu Entrar Mais uma vez Deixa a luz do céu Entrar na tua vida Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Na tua vida Na tua história Nas trevas Da tua vida Vem Senhor Iluminar Pela poderosa intercessão De Nossa Senhora Acendeu uma luz Muita gente Muita gente Muita gente que está Dormindo É a verdade É essa Tem muita gente Que não está nem aí Para o que está acontecendo Não está percebendo Que o mundo Que nós vivemos hoje Precisa De homens Mães e mulheres De Deus O mundo necessita De você Meu irmão O mundo necessita De você Minha irmã Para que você Seja sal da terra Luz do mundo Por isso Desperta Tu que dormes Esse é o tema Do retiro nacional Décimo segundo Retiro nacional Evangelizar É preciso Louvado seja Deus Por essa inspiração No coração Do padre Reginaldo Manzotti Porque de fato É necessário No tempo atual Um grande Despertar Da consciência Um grande Despertar Dos corações Para a necessidade Urgente De retomarmos A nossa vida Em direção Ao céu Em direção Ao nosso Senhor Dia 24 e 25 De fevereiro Curitiba Se torna A capital Da fé Milhares de Pessoas Vindo de todos Os cantos Do Brasil Para celebrar A vida E a vitória De Jesus Em nossa história Neste retiro Que vai marcar Época Na obra Evangelizar Sim porque É o retorno Do padre Reginaldo Manzotti Então eu fico Só imaginando A graça Que nós vamos Viver nesse Final de semana E olha Eu preciso dizer Para você Não dá Para esperar Faça a sua inscrição Agora Garanta a sua Participação Porque os Os ingressos Estão Assim se esgotando Rapidamente Então entre em contato Conosco Pelo site Se alegrando e acompanhando Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Abre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu E deixa a luz do céu Entrar Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta Bom dia Evangelizar Com imagens de Guaraqueçaba Litoral do Paraná Um abraço Ao nosso querido Padre Gilberto Parceiro da obra Que atua aí Nesta ilha Maravilhosa Maravilhosa Um abraço também A Dom Edmar Peron Bispo de Paranaguá Bom dia Evangelizar E depois Nada me importar Vou caminhar Com tua ajuda Mãe vou conseguir Pois quem conhece A tua vida Os teus exemplos Tem que seguir É mão na massa Isso aqui é sentimento Eita Joaquim Eu vou deixar separadinho aqui Porque depois eu vou terminar de comer Esse docinho de amendoim Você faz na tua casa também? Manda pra nós Né Joaquim? Pode mandar Manda pra nós Carlão Vou servir um café pra você Vou deixar um docinho de amendoim Ele trouxe pra todo mundo Trouxe pra todo mundo O Paulo é uma benção né? Você vê que coisa boa hein? Servi o cafezinho pra você aqui E eu já sementei também Carlos, nós vamos então brindar A dona Eara que fez esse doce De amendoim maravilhoso aqui Pois é O Paulo disse que ele ajudou a fazer Mas eu não sei Sei não hein Eu desconfio Ô dona Eara Fala a verdade pra nós Tinha que ter filmado né? Então esse bom dia Esse bom dia é pra senhora Viu? Coisa boa de mais Joaquim Daqui a pouco eu levo um docinho de amendoim Pra você aí Que você tá precisando Eu sei Vamos que vamos Minha gente O negócio é o seguinte Eu quero falar pra você Pegar meu celular aqui agora Vou sentar aqui um pouquinho Porque eu quero falar pra você Do aplicativo da obra Evangelizar Vou abrir o meu aqui Pra mostrar pra você Gente Uma ferramenta fantástica Onde você encontra Tudo o que você precisa Pra viver a espiritualidade Da obra Evangelizar Aí na tua casa Na palma da tua mão Aonde quer que você esteja Entra na tua loja de aplicativos E baixa O app da Associação Evangelizar É preciso Aqui você encontra Leitura diária Então atualizado Todos os dias Você acompanha aqui As leituras né Primeira leitura O salmo O evangelho E tem aqui também Uma ferramenta maravilhosa Você consegue compartilhar Então você compartilha o evangelho No teu grupo do WhatsApp Com a sua família Tá vendo que benção? Além aqui da liturgia diária Você vai Essa parte eu vou pular Vou deixar pro final Você consegue ouvir A rádio Evangelizar Também Aí do seu aparelho celular Tá certo? Os nossos sinais Das rádios Evangelizar Tem as orações aqui Olha só Novenas Salmo do dia Terço de Jesus das Santas Chagas Olha só que bacana E olha que legal Aqui no Terço de Jesus das Santas Chagas Você reza Ouvindo o Padre Reginaldo Manzotti Tem o áudio aqui Você dá o play no áudio E você escuta o Padre Reginaldo E você vai rezando Junto com ele Tá certo? Então é uma maravilha Poder rezar todos os dias Com o Padre Reginaldo Manzotti O Terço das Santas Chagas Também olha só que bacana Faça o seu pedido De oração Aqui já tem o formulário Você preenche os teus dados E coloca aqui O seu pedido de oração E automaticamente A gente recebe Aqui na obra Evangelizar Tem esse menu Que aparece aqui embaixo Que facilita também Por exemplo Doação Olha que legal gente Aqui na doação A gente tem o percentual do mês Nós estamos com 67% Aqui do valor Para honrar o mês de janeiro Então muito obrigado Associado Missionário Pelo seu sim Você que já contribuiu E também peço A você que ainda não contribuiu Que nos ajude Tá certo? Aqui você consegue fazer A sua doação Aqui você consegue também Se tornar associado Da obra Evangelizar Você que tá ligando A TV agora Quer se tornar associado Baixa o aplicativo E olha só que legal Aqui você Assiste também A TV Evangelizar Ao vivo Pelo seu celular Olha lá Já apareceu Então Você tá no ônibus Você tá no teu trabalho Onde quer que você esteja Você consegue Acompanhar A TV Evangelizar Na palma Da sua mão É isso aí gente Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o avião agora Vamos Vamos voar Vamos voar E vamos peregrinar Com a TV Evangelizar E a Peregrina Brasil Porque realizar o seu sonho É a nossa missão Galo Joaquim Nós vamos pro Egito e Israel É isso aí Vamos junto com o padre Luiz Erlinho Casal Ricardo Sá E Eliana Sá 13 dias de espiritualidade Com a imersão na Bíblia E na cultura desses dois países O Egito e Israel Gente no Egito Nós vamos conhecer As pirâmides de Gizé A Esfinge A igreja da Sagrada Família Esse lugar é maravilhoso É o local Onde a Sagrada Família Ficou escondida Da perseguição Do rei Herodes E vamos conhecer Todos os pontos turísticos Do Egito Tá certo Iremos a cidade de Alexandria No norte do Egito Onde visitaremos A nova biblioteca O pilar de Pompeu As catacumbas de Com A fortaleza E os jardins Do Palácio Montasa Em Israel Conheceremos A cidade de Nazaré Onde aconteceu A anunciação Do anjo A Nossa Senhora O Monte Carmelo Cesaréia Marítima Caná da Galiléia Cafarnaum Bem-aventuranças Jericó Mar Morto Jerusalém O local onde Maria Visita sua prima Isabel Belém O local do nascimento De Jesus O Santo Sepulcro O Monte das Oliveiras E o Cenáculo E o mais importante Desta peregrinação É que o Padre Luiz Erlin Vai dar início A novena Nove meses Com Maria Direto da Basílica Da Anunciação Em Nazaré Então vai ser uma oportunidade Maravilhosa Que você não pode perder E ó Tem que acelerar Gente Sabe por quê? Porque a saída Desta peregrinação É em Março De 2024 Tá aí gente Tá aí Mas ainda dá tempo De você garantir A sua participação Telefone E o site da Peregrina Tá na tela Pra que você possa Participar conosco Tá certo gente? Tamo junto Porque evangelizar é preciso E juntos nós evangelizamos mais Agora eu quero dizer pra você o seguinte Amanhã Quinta-feira Eucarística Na TV Evangelizar Bom dia evangelizar A gente tá tendo a graça De nas quintas-feiras Também ter o nosso momento De adoração O momento da gente já ir Apresentando os nossos pedidos Então amanhã Durante o bom dia Vamos ter também a adoração ao Santíssimo Mas o convite que eu quero fazer Pra você É para a noite Às 19 horas A nossa quinta-feira eucarística A adoração Ao Santíssimo Sacramento Às 7 horas da noite Tá certo? Você convida as pessoas Traga as pessoas Você que é de Curitiba Região metropolitana Você que tá passando pela cidade Tá visitando os parentes aqui Venha viver conosco É um momento fortíssimo De oração Um momento fortíssimo De contemplação E adoração Ao Santíssimo Sacramento Tá certo? Padre Jorge Fortunato Nos conduzindo Nesta quinta-feira eucarística Maravilhosa Às 7 horas da noite Você acompanha Do conforto da tua casa Em todo o Brasil Pela TV Evangelizar Então tá aí Tá feito o convite Pra você Amanhã é dia De dobrarmos Os nossos joelhos E adorarmos A nosso Senhor Jesus Na Santíssima Eucaristia Sim A centralidade Da nossa fé católica A presença real De Jesus No pão Da Eucaristia É isso aí gente Eu tenho mais notícia Boa pra você Hoje eu tô Que tô hein Joaquim Vou até tomar uma água Aqui Vou até tomar uma água Eita Gente férias É uma benção É ou não é? Criançada em casa Aquele fusoê Aquela bagunça Lá em casa É bonito de ver Enquanto um tá em cima do sofá O outro tá pulando na geladeira O outro tá dando Um mortal na cama E assim vai indo E aí nós vamos levando Né Joaquim Nós vamos levando Segura um daqui Chora outro de lá E aí A gente vai levando a vida É uma alegria É a felicidade De estarmos em família E de estarmos juntos Então Eu tenho um convite pra você E pra tua família Sábado em família No santuário De Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus das Santas Chagas Último sábado Nós tivemos a primeira edição Foi uma benção O santuário estava lotado Eu quero convidar você A mais uma vez Sábado agora Estar conosco A partir das duas horas da tarde Oração Pregação Música Terço de Jesus das Santas Chagas Santa Missa Adoração E muito mais Tem também atrações culturais E artísticas Gratuitas pra você E pra sua família Traga as crianças Venha com toda a família Celebrar Aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe Nós temos uma estrutura Esperando por você Tem a lanchonete ali Pra você tomar seu cafezinho Então assim ó É uma tarde de bênçãos É uma tarde de alegria Que a gente vive junto É verdade ou não é Carlos? Você estava aí também Estava bonito hein? Pô rapaz Estava uma benção mesmo É bom ver a família Reunida no santuário né? E vem muita gente E vem muita gente Então venha você também Não deixa de vir Você vai estar de novo Carlos? Sábado? Eu vou estar no próximo Ah vai estar no próximo Então tá certo Então quer dizer que você já está anunciando Que tem mais depois pra frente Tem mais pra frente Com certeza Olha aí tá vendo? Spoiler pra você que acompanha o Bom Dia Evangelizar É isso aí gente Agora vem comigo Porque nós vamos rezar a São José Sim Mais uma vez Eu quero rezar uma dezena Do Terço de São José com você Porque nós precisamos começar o ano Rezando e pedindo a providência de São José Para a obra evangelizar E para a nossa vida Qual é a sua intenção? Qual é a providência que a tua casa precisa? Saiba São José é a mão providente de Deus São José providenciou tudo o que era necessário A Sagrada Família de Nazaré Assim também vai prover na tua casa Tudo aquilo que é necessário Pega o seu Terço Vamos rezar uma dezena É rapidinho Ó glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos São José São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos São José, valei-nos E essa última bolinha, esta última conta da dezena Eu quero colocar a tua vida associada ao missionário da obra evangelizar Eu peço a Deus que pela poderosa intercessão de São José A providência alcance a tua casa Nós conhecemos tantas histórias De tantas pessoas que se dedicam a obra evangelizar Eu me lembro que me emocionei muito quando conheci a história da dona Mazé de Fortaleza Que ela, no tempo vago, ela recicla, ela pega o material reciclável E vende o material reciclável para poder ajudar a obra a evangelizar Você entende, meu irmão e minha irmã Que é muito mais do que valor financeiro Que é muito mais do que isso Mas é o valor da obra É o valor da caridade É o valor do sim que nós damos Então eu quero aqui nesse último continha rezar por você Rezar pela senhora também, dona Mazé E tantas outras donas Mazés espalhadas pelo Brasil São José, valei-nos Valei-nos, São José Nas necessidades de nossas casas e de nossas famílias Aqueles que precisam do emprego Aqueles que precisam do pão nosso de cada dia Daí-nos pela poderosa intercessão e providência de São José São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Tiago, mas como que eu posso agir de forma concreta Para ajudar a obra a evangelizar a continuar evangelizando? Nós realizamos a ação, São José Providenciar é para isso Para que você indique São só três novos associados que você vai indicar Você está vendo as imagens que estão aparecendo para você É o formulário onde você vai preencher as indicações Tem também o nosso site e também o WhatsApp da TV Evangelizar Três indicações e você já nos ajuda Eu tenho certeza que se cada associado missionário Indicar três pessoas Nós estaremos triplicando a família de evangelização É um gesto concreto, simples Que não depende de ajuda financeira Mas sim de decisão Então decida-se hoje Por ajudar a obra evangelizar Indicando três pessoas E se por acaso Você está acompanhando a TV Evangelizar hoje E ainda não é um associado missionário Torne-se um associado missionário Da obra evangelizar Porque evangelizar é preciso E juntos evangelizamos mais São José Providenciai Na obra evangelizar Que alegria Meu irmão e minha irmã Estamos juntos nesta quarta-feira Mariana Como eu disse para você Nós no dia de hoje queremos ser o colo de Maria Para a tua vida E para a tua família Eu quero acolher o teu pedido de oração Nesta quarta-feira Por isso 041-3221-6060 Tá certo? Faça o seu pedido de oração Porque nós vamos apresentar a Nossa Senhora de Guadalupe Nesta manhã E eu quero rezar por você Para a gente finalizar esse nosso programa de hoje Terminando o Bom Dia Evangelizar Você tem Oração da Manhã com o Padre Reginaldo Manzotti E depois o programa Com a Palavra Com o Padre Jorge Fortunato Então eu quero pedir A Nossa Senhora de Guadalupe Que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Recebamos hoje a luz que vem do céu A luz que vem do alto A iluminar as trevas e a escuridão de nossa vida E como eu disse na reflexão Se hoje você se encontra no fundo do poço Em nome de Jesus Hoje é o dia que começa a retomada Hoje é o dia que começa a subida Hoje é o dia em que você sai do fundo do poço Para restaurar a tua história E retomar a graça que um dia foi perdida Busque o sacerdote Busque a Santa Igreja Confesse Volte para os sacramentos E juntos com Nossa Senhora Nós viveremos a graça de uma vida na luz De uma vida na graça de Deus Ó poderosa Nossa Senhora de Guadalupe Intercede por nós Que pelo teu amor E pelo teu coração imaculado Sejamos todos envolvidos No teu manto Ó Mãe de Guadalupe Nada me perturbe Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce Mãe de Guadalupe Você está neste olhar Você está nos olhos de Nossa Senhora No colo de Maria Santíssima Neste momento eu rezo por todos os enfermos Por todos aqueles que acompanham a TV Evangelizar Dos leitos, dos hospitais Para você que está acompanhando da sua casa E que por algum motivo Está passando por uma dificuldade Eis aí a tua Mãe Eis aí a nossa Mãe Virgem Santíssima Acolhei os nossos pedidos Virgem Santíssima Escutai o nosso clamor Meu irmão e minha irmã Eu quero te agradecer Por mais uma vez estar na minha companhia Na manhã desta quarta-feira Te convido Amanhã estaremos juntos Na quinta-feira eucarística Para mais um dia de graça E de bênção Carlos, obrigado mais uma vez Pelas canções Pela música sempre inspirada Amém Que Deus continue te abençoando Amém a todos nós Nós ficamos por aqui Cantando, recebendo a graça de Deus E eu te espero amanhã No Bom Dia Evangelizar Valeu Galo Joaquim É isso aí Nós ficamos com as imagens De Chapecó Santa Catarina Bom Dia Evangelizar Doce Mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce Mãe de Guadalupe Doce Mãe de Guadalupe Amém.